Beleza galera do Grupo Pintor, a dica do dia com o Paulo Oliveira. Galera, hoje vamos falar sobre essa criança aqui ó, um clareante sal azedo. Quem já conhece sabe que o produto é bom. Pra que ele serve Paulo? Bom, muitos pintores aí já sabem pra que serve, usam, mas tem muitos que não sabem, certo? Esse clareante sal azedo da Machado, ele é um clareador de madeiras, ele tira, limpa todo o cimento impregnado que tiver nas portas e claria a porta, certo? Ele aceita, depois que você aplica ele você limpa com, eu costumo limpar com a palha de aço número 2 ou com a lixa mesmo, e tem lugares que nem precisa. E o próprio ácido já elimina, aí só bato o pincel pra tirar o pó. Então, galera, ó, tá vendo? Acabei de passar esses batentes aqui ó, já limpei, com o canto lá embaixo galera ó, ó, já limpei, então quer dizer, tava impregnado o cimento. Antes do verniz, eu costumo usar esse de carinha, sal azedo clareante da Machado. Então, galera, é muito importante porque aqui eu vou usar um verniz extramarítimo fosco, incolor. Então, se um verniz de cor já mostra manchas, cimento, lugares de mal limpado, agora imagine verniz incolor, fosco ou acetinado ou extramarítimo, no caso aqui eu vou ficar fosco. Beleza? Essa foi a dica de Paulo Oliveira, N.A. Pinturas. Vamos aí, acrílico prêmio! Tchau!